Manga rosa 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 Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imbecidão do paraíso O amor é feito de paixões enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar E quantos segredos E quantos segredos Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Uma beleza É uma beleza É uma beleza Eu vou ficar Com toda surpresa Amém. Amém. Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida dessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 E aí Uh-oh! Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A menos avaneio os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar Num bando de guardar confetes Eu vou te jogar Num bando de guardar confetes Oh-oh-oh! Espalo balas de canhão É inútil, pois existe um ogrão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu padrão Agora pego um caminhão Na lona vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais No mais Sim Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A bela de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A bela de Ju A bela de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A bela de Ju A bela de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju A bela de Ju Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A plaga de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o abarto da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim, o meio O início, o fim, o meio O início, o fim, o meio O fim, o fim, o fim, o meio O fim, o dimension, o fim, o fim, o fim... Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo som dentro da noite E não tenho amigas de cara Ainda acredito nisso, tudo mudou E com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até deixar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção como a cidade Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navagas E eu não posso cantar como contém Sem querer ver ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Por favor, isso que eu ligo Está somente na canção A vida realmente é diferente, quer dizer A vida é muito pior Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água do salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar Mate-me logo, anate às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar Mate-me logo, anate às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Não sei por que você se foi Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu ou morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu como fujo dessa sombra Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto Não sei por que você se foi Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida e coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Na hora em que você chegar Na hora em que você chegar A hora em que você chegar Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e de jovem Azul era a bela e de jovem era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La belle e de jovem La belle e de jovem era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Mas a bela e de jovem era a bela e de jovem No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La belle e de jovem Mar e sol Gira, 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 girassol Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, girassol Ai, morena, flor do desejo Ata cheira em meu lençol Mar e sol Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, girassol Ai, morena, flor do desejo Ata cheira em meu lençol Desço pra rua, sinto saudades Gata selvagem, sou matador Morena, flor do desejo Ata cheira em meu lençol 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 Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo No teu peito, no cabelo o vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo, o peito, no cabelo o vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Melão maduro só por te joar Chapoticaba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacayana, vou te desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacayana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melão maduro só por te joar Chapoticaba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacayana, vou te desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacayana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro E a solidão em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Já virei calçada, maltratada E na virada quase nada Me restou a cordição Já rodei o mundo, quase o mundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Eu já senti saudade Eu já fiz muita coisa negada Eu já pedi ajuda Eu já dormi na rua Mas lendo atingiu o bom senso Mas lendo atingiu o bom senso A imunização Acional Já senti Saudade Eu já fiz muita coisa negada Já pedi ajuda Eu já dormi na rua Mas lendo atingiu o bom senso Mas lendo atingiu o bom senso A imunização Mas lendo atingiu o bom senso Mas lendo atingiu o bom senso Ainda não é assim Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincera e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente 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 Não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Tente Outra vez Tente 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto